A prática do esporte para quebrar barreiras e promover a inclusão. O programa.org de hoje vai mostrar o projeto Pernas Solidárias. A ideia nasceu em Joinville com um atleta de corrida. O programa.org está no ar. Para Clayton não bastava correr sozinho. Ele quis compartilhar tantas alegrias e sensações com o primo Rodrigo. Cadeirante que o acompanhava como torcedor nas corridas. Seis meses depois do convite, lá estavam os dois participando da primeira prova em 2015 em Joinville. Depois dessa experiência veio a ideia de permitir que outros cadeirantes também participassem de corridas. E o projeto Pernas Solidárias começou a virar realidade. Depois das corridas do Rodrigo, veio a ideia também de fazer outros cadeirantes participarem. A emoção é muito grande, a alegria é muito grande. Aquela sensação de fazer alguma coisa por alguém é algo muito gratificante. Isso queima no coração da gente. Demonstrar um pouco de amor, um pouco de carinho pelas pessoas, né? E aí é onde surgiu a ideia de envolver outras pessoas. E para isso o que a gente precisava? Precisava criar um projeto e envolver outras pessoas. Então isso foi para o papel, começou com ideias e tal. E o negócio foi indo. E a gente vai conhecer mais sobre esse projeto tão bacana. .org vai para Santo Amaro da Imperatriz conversar com a coordenadora do projeto Pernas Solidárias em Santo Amaro e na região. Já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Diana, Glória, Mosna. É um prazer tê-la com a gente, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Melhor agora. A sua história, seu envolvimento com a corrida é uma história muito bacana, muito emocionante. Mas eu vou começar te perguntando, essa experiência que a gente vê, essa proposta do projeto vai muito além da corrida, né? Exatamente. A gente busca promover a inclusão através do esporte, né? E mostrar para as pessoas e para o mundo que o deficiente não precisa ficar trancado dentro de casa. E que ele pode também, além de se movimentar e se mover, mover a família também, né? Que é o teu caso, né? Aí atrás da Diana a gente está vendo muitas medalhas. São medalhas dela, são medalhas da filha, são medalhas do filho. Na família dela ali todo mundo vai para a pista. Conta um pouquinho o teu envolvimento com a corrida. Começou mais ou menos dois anos e meio. Isso, dois anos e meio eu descobri, né? Que a minha filha não teria muito tempo de vida, que os médicos me falaram, por conta de uma cirurgia da escoliose que não poderia ser feita porque não tem mais tempo, né? E eu olhando o Instagram, eu achei o Rodrigo e o Biel, que são do Rio de Janeiro, que também correm, né? E eu disse, não, é isso que eu quero fazer. Isso vai fazer sentido para a dupla estar junto. Eu e a minha filha aproveitar o que ela ainda tem aqui e eu quero fazer sentido de verdade. E viver intensamente isso, porque a participação de vocês nas provas proporciona. Como é que é essa vivência para vocês duas, mãe e filha? Então, eu sou muito emotiva, né? E eu vivo tudo assim com muita intensidade, né? Depois dela eu aprendi a viver assim. Então tudo me move assim. A corrida, ela traz um sentimento de gratidão. Há muito tempo eu não via a minha filha sorrir, se divertir, como ela se diverte nas corridas, né? Nas provas, é muito emocionante porque a gente consegue atingir outras pessoas. Então, quando a gente vai chegando, vai largando, né? Sempre tem quem grita, quem se emociona, vem bater foto, assim. É um movimento muito gratificante. E para ela? Para ela, fiz muito bem. A Dani tem um episódio de depressão, né? Do jeitinho que só eu entendo, né? E os médicos. E a corrida fez ela sorrir mais. Ela é mais alegre. A minha filha não enxerga. Ela só enxerga juntos, né? Então, o que o vento no rosto, a sensação que o vento no rosto traz para ela, eu acho que paga qualquer coisa, sabe? Ela saiu da depressão por conta da corrida. Olha só. E é todo... Você falou do vento no rosto. É toda a preparação. É toda a expectativa. É aquele movimento que acaba sendo uma festa, né? As corridas, as provas são realmente, assim, alegres. Muito alegres por si só, por natureza. São. As corridas, eu digo, corrida muda vidas, né? Já levei muita gente para a corrida. Muita gente começou a correr. Por ver a gente, assim, tão feliz e sempre tão bem, né? Eu costumo dizer que eu, depois da corrida, sou um ser humano muito melhor. Melhor na saúde, melhor no contato social. É muito gostoso. É sempre uma festa. A Dani, ela não dorme. Então, às vezes, eu nem aviso ela que tem corrida no outro dia. Porque normalmente é cedo, né? Então, ela não dorme, sabe? Quando eu digo para ela, Dani, vamos correr, vamos treinar. Ela já fica louca. Ela já se senta na cama. Ela fica muito agitada. Ela gosta demais. Até ontem eu disse para uma senhora que ela até se emocionou quando viu a gente na rua. Que não sou eu que corro. É ela que corre. Eu empresto as minhas pernas para ela correr. Que bacana. Que lindo isso. E eu acho que isso reflete também o propósito do Pernas Solidárias. Conta um pouquinho do seu envolvimento. Como é que você descobriu e virou a coordenadora em Santo Amaro e na região? Então, quando eu percebi que a minha filha tinha todas essas sensações, todo esse diferente do que eu e ela já vivemos, né? Ao longo de 17 anos, que ela vai completar 18 agora em junho, eu queria mais. Eu queria que outras pessoas também sentissem o que ela sentia, o que ela sente. E que outras famílias também se emocionassem e sentissem essa coisa gostosa de gratidão, de ver seu filho bem, se divertindo. Aí foi eu e disse, não, vou procurar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi então que eu achei o Pernas Solidárias, que começou em Joinville, né? E aí eu disse para o Cleito, olha, eu conheci vocês e eu preciso trazer isso para Santo Amaro e região. Aí eu me tornei coordenadora aqui em Santo Amaro. Que bacana. E é um projeto 100% feito por voluntários, né? É um desafio muito grande para vocês também. Exatamente. Eu vou te dizer, é muito difícil a gente conseguir patrocínios, pessoas que ajudam, né? Então, a gente recebe muita ajuda, assim, dos guias. Os guias são pessoas que empurram as cadeiras de roda nas corridas. Então, essas pessoas nos ajudam com documento, com campanhas, porque daí a gente não, só não leva eles para correr, né? A gente faz campanhas de alimento. Agora a gente está tentando, muito louca eu, né? A gente está tentando conseguir um skate adaptado. Eu quero muito mais do que só a corrida. Eles merecem estar inclusos, né? Em qualquer lugar. Eles merecem, eles são gente como a gente. Eles só não caminham, né? Ou tem alguma deficiência. Porque a gente tem quatro especiais que caminham, entre idal e autista, que também correm. É, você está fazendo valer o direito ao esporte, o direito ao lazer, que é isso que todo mundo merece, né? Exatamente, Amado. A gente luta para isso, né? É um trabalho de formiguinha. Eu ainda não tenho, como vou dizer assim, muita sabedoria nessa área, né? Mas a gente aprende. Se a gente quer, a gente luta e a gente consegue. Tá certo. Como é que são escolhidas as provas que vocês participam? Eu sei que nesse momento de pandemia é um momento bastante atípico, né? Mas como é que vocês selecionam as provas para participar? Então, por mês a gente participava normalmente de duas a três. Se era mais perto aqui da cidade, né? Da região. Longe, a gente ia viajar também, assim, para, tipo assim, Tijucas, Alfredo Valle, né? Alguns lugarzinhos, assim, mais próximos, né? A gente vê o percurso primeiro, se dá para levar o cadeirante, se não tem de novo, se a estrada é boa para correr, né? Porque não adianta a gente chegar lá e não poder correr. Fica essa mensagem, né? Da nossa conversa, a importância de a gente começar a ampliar esse olhar, né? Para uma maior participação. É o que a gente busca. Aquilo que eu disse para ti. Eu não quero só a corrida, né? Eles merecem mais. A gente precisa incluir em tudo possível, em tudo que for possível, né? Porque eu sei que movimenta muitas pessoas, né? Tem o André que vai falar, né? O André, ele costuma dizer assim, Adiano Pernas Solidárias mudou a minha vida. Eu não tinha mais vontade de viver e o Pernas mudou a minha vida. Então, isso para mim não tem preço, né? Não vou chorar, prometo. Mas pode chorar também, a gente se emociona juntas aqui, não tem problema. Parabéns pela iniciativa. Mais sucesso, mais medalhas, mais sorrisos aí, mais conquistas para vocês. E obrigada por ter participado aqui do nosso ponto org, tá? Imagina, eu que agradeço, né? Quem quiser seguir a gente, a gente tem Instagram, Facebook também. É Pernas Solidárias Santo Amaro da Interacis. O símbolo é assim, vermelho e branco, né? E vai fazer muito... Vai fazer... Jusa, tudo isso que a gente trabalha, o que a gente busca aqui. Inclusive, vocês vendem as camisetas. Quem quiser ajudar, pode comprar camiseta. Isso, a gente vende camiseta, a gente faz rifa, a gente faz o que tiver que fazer. Tá certo, para conseguir o que querem, né? Tá certo. Bastante determinação, isso é importante. Obrigada mesmo, prazer te conhecer, tá? Muito obrigada. Obrigada. Projeto Com Certeza tem histórias lindas, histórias de transformação. A Diana estava comentando com a gente sobre o André e é justamente com ele que o programa.org se conecta agora. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente, André, como é que você descobriu o projeto Pernas Solidárias? Foi através do amigo meu. Ele trabalha de Uber, ele fez Uber pra Diana. Aí eu tô comentando, ele falou que tinha um amigo que era cadeirante que gostaria de participar de um projeto desse. E até então você nunca tinha participado de alguma prova, mesmo com o guia, ou já conhecia a corrida, como é que era esse mundo das corridas pra você? O prêmio foi tudo novo. Não tinha conhecimento nenhum, de nada. Mas foi bem, bem, bem colhido pessoal. E a sua primeira prova? Conta pra gente, compartilha com a gente como é que foi. Minha primeira prova foi emocionante. Não consegui nem explicar a emoção que eu senti. Aquele vento no rosto chegando na linha de chegada. E quem que foi o seu guia? Meu xará, o André. Como é que você descreve a sensação? Assim, a Diana tava conversando com a gente que é muito mais do que correr, é muito mais do que participar de uma corrida. Uma palavra fica até complicada explicar pra você. A sensação que dá, sensação de liberdade, de poder andar de novo. Mesmo que a perna do meu amigo, mas me dá uma sensação ótima. Sensação também, André, de estar incluído, né? Eu acho que esse projeto traz muita inclusão pra vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Isso a gente se sente um pouquinho mais olhado pela sociedade. Nesse ponto a gente é meio esquecido. E como é que é quando você chega nas corridas? Acredito que muita gente vai falar com você. Como é que é estar lá participando? Uma sensação de acolhimento, de carinho do pessoal. A gente saber que está num local que é bem recebido. A gente está completamente com a vontade no meio do pessoal. É o poder do esporte, né? O esporte traz muito isso. Com certeza. E André, eu preciso perguntar pra você se você já ganhou medalhas. Várias, cinco delas corridas participadas. Deixa a gente ver. Ah, legal. E qual que é a mais marcante pra você? A mais significativa? Essa daqui, ó. Que foi o quê? Essa daqui foi lá embaixo da Ponticílio Luz. Que venham mais corridas pra vocês. Que você volte aí a estar nas pistas. E muito obrigada pela participação no nosso programa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você pela audiência. O ponto org volta na próxima segunda-feira. Nós estamos te esperando. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho